Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música Sweet Shadow Online do Guns N' Roses. Ok, então vamos lá então. Começando aqui, vem esse clássico do rock, né? Enfim, acho que não tem ninguém que não conheça pelo menos a guitarrinha ali do começo, né? Dessa música. E também a voz do Axl Rose, ela é muito, como é que eu posso dizer? Característica, né? Então todo mundo que ouve essa voz aqui sabe quem é a pessoa cantando. Então vamos lá, o Axl Rose basicamente ele canta numa região bem caricata, se você parar pra pensar, né? Se você ouvir ele falando também, a voz dele falada não parece a sua voz cantada dele, tem uma diferençazinha, né? E também ele joga, ele joga aqui numa região aqui pro bem anasalado e joga um drive ali, né? No meio, né? Então é uma coisa assim, bem caricata, né? Sweet! She got a smile! É uma coisa meio caricata ali, né? Do Axl Rose mesmo, né? Então, tornando assim, meio que essa voz assim, a voz... como é que eu posso dizer? É a marca registrada ali do próprio Axl Rose, né? Vou fazer de novo. A voz registrada... é... Torna essa voz aqui do Axl Rose a marca registrada dele, né? Então basicamente, assim, como até esse solinho de guitarra, você para pra pensar, é totalmente marca registrada. Tipo, Guns N' Roses. Todo mundo sabe que essa música aqui é do tal Guns N' Roses. Mesmo a pessoa que não escuta, nunca escutou até as pessoas mais novinhas e tal. Tipo assim, é muito difícil de alguém... Mesmo que a pessoa não goste de rock, né? Muito difícil a pessoa não conhecer essa guitarrinha e não associar ao Guns N' Roses. Beleza? Olha o que eu falei. Meio... parece até uma... como é que eu posso dizer? Um trompete, né? Tipo, bem caricato ali, bem... bem... como é que eu posso dizer? Anasalado também. Uma coisa assim, bem assim, né? Eu não diria nem para as pessoas tentarem imitar ali, porque é muita voz do Axl Rose, né? Então, na verdade, assim, se você vai cantar essa música aqui, eu diria assim, para você só jogar ali... Ela é uma música bem simples de cantar, tá? Ela não é uma música difícil, não. Então, eu diria assim, para você... para você usar ali a... fazer um bom vocalismo, um bom aquecimento de voz, né? Para colocar a sua música ali na região, assim, preparar a sua voz para cantar, né? Então, para deixar mais melodia na sua voz, você vai fazer um... Até você sentir que a sua voz está cantando, digamos assim, né? Você colocou ali a sua voz em uma região cantada. Enfim, aí vai fazendo o exercício ali para a sua voz entender que você tem que cantar e também para preparar ela, né? Então... Ela é, assim, com bastante projeção, não pode ter força... Porque aí fica gritado, né? Não, é uma coisa assim, bem suave. Bastante espaço aqui na região interna da boca, né? Interna. Então, não adianta só abrir a externa, tá? Essa música também é muito instrumental dela. Uma coisa que é muito legal nessa música é justamente que, embora a voz seja meio que o instrumento principal, é quase como se fosse um dueto com a guitarra. A voz não sai muito do que eu já falei, tá? Você vê que essa música é toda cantada de um jeito, só por isso que eu digo que ela é uma música legal, fácil e simples de cantar. Ela é boa justamente por causa disso. Fica sempre no mesmo. E a guitarra? É um dueto, é muito legal isso. Bem ganasalado. Bem gata assustada. Pra fazer a voz desse jeito, você tem que ter uma certa confiança. Ah, você tem que ter confiança na voz pra fazer. Porque às vezes a gente tá com medinho de fazer algumas coisas diferentes na voz, porque a gente acha que vai ficar feia, coisa do tipo, mas às vezes se vira uma marca registrada, né? Essa música conversa muito bem com a guitarra, é muito legal. Porque geralmente uma boa parte das músicas, o vocal é o principal. Já essa música não. Essa música aí tem o vocal e tem a guitarra. É como eu falei, né? Como eu tô falando aqui. É um dueto, né? É um dueto entre a guitarra e a voz, né? Tipo, tem que imaginar essa música sem os solhinhos de guitarra. É muito específico. Você vê que parece muito também que o Axl Rose imita um pouco a guitarra? Em vários momentos. Ah, e lembra do que eu falei? Se eu não me engano aqui, vai ter um momento. Ó, peraí. Deixa eu avançar aqui, né? Porque a gente tá aqui pra analisar a voz, né? Ó. Vai ter um momento que ele meio que vai imitar a guitarra com a voz aqui. Ó. Ó. Aí, agora? Parece bem a guitarra. Ó, é a guitarra e a voz se misturando. Ó. Ó. Ó, se misturou mais ainda. Agora fizeram exatamente a mesma coisa. Ó. A guitarra e ele terminando junto ali na mesma nota também. Bem interessante essa harmonia entre a voz dele e a guitarra. É muito legal. Enfim, essa aqui foi a análise de Sweet Child and Mind the Girls and Roses. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado pra entender. Muito obrigada por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.